E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi, você tá antagarelando? E hoje é um dia muito especial, porque estamos comemorando 3 anos de vida deste canal aqui. E, ai, gente, não preciso nem dizer quanto eu estou feliz em estar aqui com vocês ao longo desses 3 anos. E daí, claro, que eu precisava trazer um vídeo especial, um vídeo comemorativo. Então, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, se você ainda não me segue, vai lá seguir. E perguntei pra vocês, né, sugestões aí de vídeos, o que é que vocês queriam ver. E, assim, graças a Deus eu tenho seguidores muito, muito criativos. Então, eu acabei compilando várias ideias aí que alguns seguidores deram. E resultou neste vídeo que vocês estão assistindo agora. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês 10 fatos sobre mim e sobre o Tagarelando, né. Sobre coisas que alguns de vocês já me perguntaram, que pessoas já demonstraram interesse ou curiosidade em saber. Então, eu vou contar aqui pra vocês. E no final deste vídeo, nós vamos fazer o sorteio de um livro. Um livro que é um dos meus favoritos da vida. Eu li no ano passado, foi muito especial pra mim, muito importante. E é aquele tipo de livro que eu queria que todo mundo lesse pelo menos uma vez na vida, entendeu? Por isso que eu escolhi o livro Notas da Xícara Maluca. Então, no final deste vídeo, teremos a revelação aí do ganhador, certo? Do sorteio que já foi aberto, certo? Que já rolou aí quando vocês estiverem assistindo o vídeo. Por meio de um formulário que eu liberei aqui na comunidade do canal e compartilhei com vocês lá no Instagram. Então, se você tá assistindo o vídeo, o sorteio já vai rolar aqui no final dele. E, infelizmente, não tem mais como participar. Por isso que é muito importante você ficar sempre ligado aqui no canal, certo? Tanto na comunidade, nas coisas que eu vou postando lá, embora eu não poste tanto assim, mas é bom ficar de olho. E quanto lá no Instagram, que também acaba sendo aí meu meio de divulgação principal, tá certo? Bem, então vamos começar porque eu tô animada. Se liga aí, após a vinheta. Vamos lá, minha gente. Vamos começar a expor aqui os 10 fatos sobre mim relacionados a este canal aqui. O primeiro fato é que eu nunca me senti desconfortável em frente a câmeras, tá? Isso tem um motivo. O motivo é que, desde que eu nasci, minha mãe filmou uma filmadora na minha cara, literalmente. Meus pais, eles conseguiram adquirir lá atrás, certo? Em 1998, uma filmadora. E aí, gente, era moda, né? Então, eles filmavam tudo. Minha mãe tem fita, né? De videocassete. Sim, eu sou dessa época. Minha, né, de meses de vida, sabe? Assim, com um mês de vida, uma fita inteira, de uma hora e meia. Então, assim, daí você já tira, né? Eu cresci nesse ambiente. Então, minha mãe foi fazendo esses registros e eu amo isso. É uma coisa que eu, se Deus me der a oportunidade, o privilégio de ser mãe um dia, eu quero muito fazer esse tipo de coisa. Eu quero muito registrar. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Claro. Mas isso foi algo muito importante na minha vida, né? A câmera nunca foi um objeto, assim, estranho. Porque a pessoa que estava atrás da câmera, geralmente, era ou minha mãe ou meu pai. Falando comigo. Então, falar, olhando pra uma câmera, né? Porque a filmadora, minha gente, não sei, né? Tem gente aqui nesse canal que eu acho que nunca viu uma filmadora na vida. Mas ela era um trambolhão que ficava na frente da sua cara. Então, eu não via meus pais. Eu só sabia que eles estavam ali. Então, eu nunca me senti desconfortável de olhar pra uma câmera e falar com ela, entendeu? Interagir com a câmera. E isso é muito interessante. Porque mesmo que lá atrás, né? Nos primeiros vídeos do canal, obviamente, eu estava mais tímida. Ainda assim, desde o primeiro dia, isso nunca me causou, assim, nenhum tipo de nervosismo e tal. Que eu sei que muita gente acaba tendo. E por conta disso, né? Muitas pessoas travam mesmo. Não fazem mais vídeos, né? Nunca criam um canal, por mais que tenham até vontade. Então, assim, graças a Deus eu cresci nesse ambiente e nunca tive essa dificuldade. Então, tá aí o primeiro fato. Mas aí, indo para o ponto dois, a segunda curiosidade é uma que poderia ser um empecilho pra que eu não estivesse aqui hoje. Que é o fato de que eu julgava muito os youtubers. Minha gente, sério. Na minha cabeça, assim, na época, eu não entendia essa plataforma como sendo um meio de trabalho, né? Na verdade, isso foi, de fato, mudando com o tempo. Os meios digitais passaram a, sim, ter tal impacto na vida das pessoas que pudessem ser veículos, né? E meios das pessoas se sustentarem, né? Eu passei por isso, sabe? Então, no começo, nossa, eu achava que não tinha nada a ver. Mas aí, em minha defesa, eu não consumia tanto assim o YouTube. Eu usava muito mais pra pesquisar música, né? Pra ouvir música ou assistir algum clipe. Ou assistir um vídeo engraçado. Ver vídeos, assim, sobre assuntos muito específicos. Tutoriais, coisas muito pontuais, muito específicas. Enfim, não usava muito a plataforma nesse sentido. Como uma rede social. Que ela é. Muito interessante, né? Porque quando eu cheguei falando, né? Ah, tô pensando em fazer um canal no YouTube, assim. Meus pais, tipo... E minha irmã, principalmente, né? Falando, mas você não julgava? Você sempre falou que... Ai, é tudo besteira, né? Esse povo fica aí fazendo nada e ganhando dinheiro com isso. Eu acho isso um absurdo. Realmente, eu achava. Eu achava que era assim. Eu achava que era tão simples. E daí, quando eu fui botar a mão na massa, eu vi que não era bem assim. Então, cuidado. Porque a gente paga a língua, muitas vezes, na nossa vida. Cuidado com o que você fala. Terceiro ponto é que... Um pouquinho antes de eu iniciar um canal sobre livros. Na verdade, eu pensava em criar um canal sobre intercâmbio. Isso porque... É um desejo muito forte, sabe? No meu coração. Eu tenho muita vontade de fazer intercâmbio. Ainda é um sonho pra mim. Eu espero poder concretizar, se assim Deus me permitir. Se assim Deus quiser, né? Mas... Ainda é um sonho. E daí, ali na época da faculdade, especialmente quando eu comecei a aprender a editar vídeos, né? E eu vi que eu gostava daquilo. E eu queria ter vídeos pra editar, né? Então, foi um período ali que eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre intercâmbio. E eu comecei a pensar. Olha, eu poderia compartilhar essas coisas que eu tô aprendendo com as pessoas na internet. De uma forma, assim, que ficasse salva, né? Que ficasse guardada. Pra que as pessoas pudessem acessar, assim, que elas precisassem, né? E aí, eu pensava na plataforma do YouTube pra fazer isso. Sendo que eu ainda nem iniciei nenhum processo de intercâmbio, né? Se um dia eu vier a fazer intercâmbio, quem sabe a gente tenha aí um canal sobre isso. Vocês gostariam? Me conta aqui embaixo. Porque aí eu já consigo dar uma sondada no público que eu tenho por aqui pra saber se, de fato, seria interessante eu trazer assuntos sobre isso. Mas, vamos ver. Tudo ainda no campo das ideias. O quarto fato é que o primeiro canal literário que eu segui foi o Resenha dos Sonhos, que é feito aí pela Tamires. Foi na época em que eu comecei a usar o YouTube para ver vídeos sobre livros. Um período que eu já tinha entrado na faculdade. E eu tava começando a voltar a ler um pouquinho mais. Porque durante minha época ali de adolescência na escola, eu tava lendo bastante. E depois que eu entrei na faculdade, isso meio que parou e estagnou, assim, total. Eu não conseguia ler nada porque eu tava, tipo, estudando, né? E, enfim, passando pelo processo, né? De entrar numa universidade, aprender coisas novas e tal. Depois, quando eu já tava mais ou menos no mês da graduação, eu voltei a ter esse interesse maior em ler livros, né? Em ler como hobby mesmo. E daí eu comecei a pesquisar sobre os livros, né? Que estavam sendo lançados e etc. E comecei a usar o YouTube dessa forma. Buscando resenhas sobre os livros que eu tava pesquisando e tinha interesse em ler. Então, o Resenha dos Sonhos foi esse primeiro canal aí que apareceu pra mim. Porque a Tamires resenhava sobre livros, né? Que, na época, eu tinha bastante interesse. Então, foi isso. Mas aí, o quinto fato é que eu criei o Tagarelando sem nem saber o que era BookTube, minha gente. Eu nem tinha nem ideia que existia esse negócio, esse lance de nichos específicos. E que, a partir do momento que você começa a gravar um vídeo sobre determinado assunto, você vai ficar realmente nichada. E que tem um nome pra isso até, né? Que é BookTube. E quem grava vídeo é BookTuber. Então, eu nem fazia ideia ainda dessas coisas porque eu nunca fui uma pessoa super ligada em redes sociais, minha gente. Tipo, eu nunca fui assim. Meu Instagram pessoal é raríssimo de eu postar alguma coisa. E olha que, hoje em dia, eu já posto um pouquinho mais, né? Eu acho que até o fato de eu estar produzindo conteúdo me ajuda a me desenvolver mais nisso. Mas eu nunca fui essa pessoa de postar mil coisas e estar o tempo todo ali no Instagram ou no YouTube ou... O WhatsApp eu usava um pouquinho mais pra falar porque eu sempre gostei de falar, né? Mas, gente, assim... Nunca fui essa pessoa de ficar postando coisa, né? Então, eu não sabia. Eu simplesmente não sabia. Eu não consumia o YouTube desse jeito. Eu não consumia nem Instagram direito, assim, tal. Eu demorei pra ter Instagram. A tia zona do rolê, entendeu? Em relação a redes sociais. Então, principalmente no começo, foi um desafio aprender mais sobre essa plataforma e estar, de fato, mais ativa nas redes sociais de uma forma consciente, de uma forma consistente. E, às vezes, ainda é um desafio pra mim. Mas, com o tempo, eu fui gostando, né? Fui aprendendo mais e fui gostando, pegando o jeito da coisa. E, hoje, eu me sinto, realmente, muito realizada em estar aqui. Porque eu acabei descobrindo que isso aqui, sabe? Esse canal, estar aqui, também fazia parte da vocação que Deus estabeleceu na minha vida, sabe? Faz parte daquilo que ele me deu e que ele quer que eu use, sabe? De alguma forma. Então, eu tenho tentado fazer isso. Sexto fato é que eu não apenas dou a indicação, mas eu pego a indicação de vocês, exatamente. Então, eu já li, sim, alguns livros que vocês, seguidores, me indicaram. O primeiro deles é, simplesmente, impossível eu esquecer, certo? Que é o livro Harry Potter, tá? Eu tenho um amigo que sempre falou pra eu ler. Se você for reparar em alguns comentários aqui no canal, você vai ver que ele sempre tá por aqui. Lê Harry Potter, Gabi. Vai ler Harry Potter. Quero ler Harry Potter. Quero vídeo de Harry Potter, etc. Né, Rafael? Mas, deu certo. Consegui ler o livro ano passado. A gente ainda vai ter um vlog que vai sair aqui no canal, certo? Contando em maiores detalhes sobre como foi essa experiência e tudo o que eu achei. Quais foram as minhas percepções. Porque eu sei que esse é um livro que tem aí algumas controvérsias, né? Que algumas pessoas amam, outras ficam com um pezinho atrás. Principalmente pessoas cristãs, né? Que ficam meio assim, meu Deus, livro de bruxa e tal. Será que pode ler? Será que não pode? Como é que é o esquema, né? Então, eu vou falar, vou abordar melhor sobre isso tudo. Sobre o que eu penso, né? Claro. Num próximo vídeo, tá bom? Então, aguardem. Mas, de antemão, eu digo que foi, sim, uma experiência muito interessante. Foi muito bacana. Outro livro que eu li por indicação de seguidor foi O Natal de Hercule Poirot. Eu ainda lembro, porque eu falei sobre o livro do Porquê Não Pediram a Evans. Que foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu li. E um seguidor foi lá e falou assim Nossa, Gabi, tem um livro muito bom dela. Na época de Natal, não sei o quê. Você tem que ler, nananã. E eu li. Li no Natal aí do ano passado. E gostei bastante. Se tornou um dos favoritos que eu li da Rainha do Crime até agora, viu? Tem mais dois livros que eu comecei a ler, tá bom, gente? Ainda estou no processo aí. Um deles foi O Jardim de Inverno, certo? Também foi um seguidor que me indicou. Ele queria até comprar o livro pra mim. Eu não deixei, porque tinha no Kingdom Unlimited. Então, vejam que são coisas que eu realmente lembro. Eu lembro quem foram as pessoas, né? Que falaram pra mim e tal. E que recomendaram. E eu procuro, sim, seguir algumas dessas indicações, né? Claro que, infelizmente, não dá pra gente ler tudo, tá, minha gente? Mas a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. E aí eu comecei a ler esse livro e gostei bastante. Se eu não me engano, eu li aí o primeiro capítulo. Tava bem no comecinho. Mas eu gostei. E um outro livro que também foi indicação de uma seguidora foi O Deus que Destrói Sonhos. Ele não foi apenas uma indicação, mas ele também foi um recebido, certo? Eu ganhei de presente dessa seguidora, da Mayara. E eu já comecei a ler também, gente. Tô ainda também bem no comecinho aqui, página 30. Mas, ai, já tô gostando bastante. Acho que vai ser um livro, assim, muito útil ao longo aqui desse ano. Ao longo da vida, eu acho, né? Porque ele é tão curtinho, fácil de reler, que eu acho que esse livro vai me acompanhar por um tempo. Sétimo fato. Eu vou falar pra vocês qual é o vídeo mais assistido que eu tenho aqui no canal. O vídeo que leva esse recorde aí mundial é o unboxing que eu fiz dos livros da Aine de Green Gables. Esse vídeo já teve mais de 17 mil visualizações. E foi um vídeo que eu fiz lá em 2020, certo? Então já é um vídeo que tá um pouquinho antigo. Claro que tem algumas coisas que eu já fico... Meu Deus do céu, não acredito que eu postei um negócio desse. Mas, né? Tamo aí. A gente paga mico, mas faz parte da vida, gente. Porque é a vida sem algumas bocas risadas, não é mesmo? E, claro, eu fico muito feliz de ter esse vídeo aí nessa colocação. Porque essa coleção foi muito importante pra mim. É muito importante. Embora eu ainda não tenha terminado de ler os livros, porque eu realmente vou meio que guardando, sabe? Eu não quero que acabe. Eu gosto muito. São livros super especiais pra mim. E que eu os li ali no período da pandemia, quando tava tudo realmente no auge. Sem ninguém poder sair de casa. E esses livros foram, de fato, um conforto pro meu coração, pra minha vida, sabe? Foi muito, muito bom poder imaginar as paisagens descritivas que a Lúcia Mald Montgomery fazia. A alegria que esses livros transbordam, sabe? Nossa, é muito bom. Muito bom. Por isso que eu indico que sempre vale super a pena, se você ainda não leu os livros da Amy, tá? E, claro, não posso deixar de lembrar vocês que nós temos cupom de desconto lá no site da editora Pedra Azul. Que foi a editora pela qual eu adquiri os livros. E vocês têm aí 10% de desconto lá no site deles. Em todo o site. Não apenas nesses livros, tá bom? Então aproveita. E pra quem assina o Clube de Leitores também pode usar o cupom, certo? Quando for fazer comprinhas na loja do clube. Beleza? Eu não podia deixar de dar esse recado. Porque tem gente que às vezes esquece e aí perde o desconto, minha gente. Não perca desconto. Não perca desconto. Bota o cupom. O oitavo fato agora, então, é o vídeo menos assistido. Já falei dos dias de glória. Vamos falar dos dias de luta agora, né? O vídeo menos assistido que nós temos nesse canal foi a parte 2 do vlog da Road Trip que eu fiz aqui no comecinho desse ano. E a gente já fica chocada, sério. Quando eu vi isso. Tá tão bom esse vídeo. Modéstica à parte, mas tá muito legal. Sério. A segunda parte da viagem foi tão boa quanto a primeira parte. E teve coisas, assim, até inusitadas. Coisas que eu nem imaginava. Tipo, eu entrar no avião do Batman, sabe? Tá lá. Você pode assistir. Esse vídeo deu até o momento em que estou gravando apenas 90 visualizações. Mas eu acredito que após esse vídeo aqui ir ao ar, a gente vai bater pelo menos 100, né, minha gente? Vamos lá. Vamos dar uma forcinha pra esse vídeo. Nono fato é o vídeo que eu mais gosto aqui do canal. E nessa posição é muito difícil, gente. É muito difícil botar só uma. Então eu vou colocar dois. Dois que pra mim são, assim, um dos melhores, sabe? São muito marcantes pra mim. O primeiro deles foi o vídeo sobre como cristãos devem ler livros não cristãos. Esse é um vídeo, assim, muito especial mesmo. Porque desde que eu criei o canal, eu sabia que eu ia ter que falar sobre isso. Eu sabia que as pessoas estavam precisando ouvir sobre isso, sabe? Que eram coisas que passavam até na minha cabeça. E que eu já havia recebido uma instrução muito boa a respeito. Então eu senti essa necessidade de passar essa instrução pra outras pessoas também. Então é muito legal porque mesmo esse vídeo tendo saído lá em 2020, então três anos depois, eu ainda recebo comentários. Eu recebo gente no direct vindo me fazer perguntas, querendo tirar dúvidas e buscando realmente ajuda, sabe? E eu acho isso tudo muito legal. Isso pra mim faz parte do motivo pelo qual eu estou aqui, sabe? Isso dá realmente muito sentido ao que eu tô fazendo. Então eu amo esse vídeo. Eu acho que o conteúdo dele está muito bom, porque não é um conteúdo que vem de mim, não vem só daquilo que eu acho, sabe? Mas foi totalmente embasado na palavra de Deus, na instrução que o Senhor dá. Então por isso, né, eu tenho certeza que é um conteúdo de fato muito legal, muito abençoador. Então se por um acaso você é novo aqui no canal, não deixe de conferir esse vídeo, não. Assim como o segundo, né, que fica aí disputando o lugar aqui no meu coração, tá bom? Que é o vídeo sobre a Copa dos meus livros favoritos da vida. Esse eu gosto muito pela questão da criatividade do vídeo, certo? Foi um vídeo que eu tava ali pensando na época da Copa, Ah, eu quero fazer alguma coisa relacionada a esse tema e etc. E não vinha. E aí com o tempo a ideia surgiu, brotou. E as coisas foram acontecendo. Eu fui tendo mais ideias, ideia de como eu ia fazer, que formato que eu ia usar e tal. E no final eu gostei muito do resultado. Ficou um vídeo muito divertido. E que eu acabei ainda sanando um problema que eu tinha, que era de não saber qual era o meu livro favorito da vida, assim. As pessoas me perguntavam e eu ficava tipo, gente, não sei, eu gosto de vários. E daí nesse vídeo a gente chegou ali a uma conclusão. Foi meio difícil, foi, foi suado, foi. Mas a gente conseguiu chegar lá e eu gostei bastante. Então se você não assistiu esse vídeo, aliás, qualquer um dos vídeos que eu mencionei até agora, eles estarão todos aqui nos cards ou também aqui embaixo, após a descrição, certo? Quando você clica aqui embaixo, em ver mais e tal, aparece a descrição embaixo. Tem todos os videozinhos linkados ali pra vocês. Bem fácil de conferir, tá certo? E o décimo e último fato é que pode parecer, muitas vezes, que eu faço tudo sozinha, mas eu nunca estou sozinha. Embora não tenha uma empresa ou uma equipe aqui pra me ajudar, pelo menos ainda, né? Sonhar a gente pode sonhar, quem sabe um dia. Mas embora eu que seja responsável por gerenciar todos os processos, né? Desde as etapas iniciais, como ideia, roteiro, gravação, edição, publicação, divulgação e interação, né? Também com o público. Ainda assim, eu nunca estou sozinha em todos esses processos. Eu peço muito o auxílio de Deus em cada etapa e ele supre, sabe? De uma forma grandiosa todas as necessidades que eu tenho em relação ao sagarelano. Inclusive, suprindo nesse exato momento, né? Que a bateria da minha câmera acabou, mas eu tenho condições de continuar e terminar esse vídeo usando o meu celular mesmo. Então, minha gente, desculpa aí. Tá vendo? É sobre isso que eu estou falando, sabe? Deus supre com recursos, claro, mas ele supre também por meio da sua palavra, que é viva e eficaz e me revigora a alma. E por meio de pessoas que ele coloca no meu caminho. Então, eu não tenho como deixar de agradecer, né? Primeiramente, a minha família, né? Os meus pais e minha irmã que acompanham, de fato, todos esses processos aí de perto e me apoiam, assim, de uma forma absurda. As pessoas que já eram meus amigos ou meus irmãos aí em Cristo, que por meio do tagarelando, eles passaram a realmente me encorajar bastante, né? E me incentivar, apoiar esse trabalho que eu tenho feito aqui de diversas formas diferentes. E, claro, não posso deixar de agradecer a você que está aí do outro lado, sempre por aqui, sempre acompanhando, interagindo, curtindo, comentando, comprando com o meu link da Amazon, sabe? Assim, torcendo pelo canal, torcendo pelo tagarelando. Então, pode ter certeza que eu louvo o Senhor pela vida de cada um de vocês aqui. E eu só peço a Deus para que ele continue me sustentando, me dando sabedoria e capacidade para que eu seja, de fato, um canal da benção dele na vida de cada um de vocês, tá? Esse é o meu maior desejo, o meu maior intuito. E, ai, gente, é isso. Eu só tenho a agradecer mesmo. Então, vida longa ao tagarelando. Bora, então, agora para o sorteio! Vamos descobrir quem foi o ganhador ou ganhadora. do livro Notas da Xícara Maluca. Estou muito animada, então, confira! Bem, gente, está aqui a planilha, certo? Com todas as pessoas que se inscreveram. Eu vou sortear dos números 2, certo? Que é a primeira pessoa até o número 49. Aqui, por meio desse site sorteador, beleza? Já coloquei aqui um número entre 2 e 49. E... Vamos ver. Esse sorteio é o número 18. Venho aqui na planilha. Cadê? 18! Honey L. Cordeiro, gol esquerdo. Valeu! Parabéns, Honey! Você ganhou o Notas da Xícara Maluca! Uhul! Bem, minha gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fico super feliz em poder celebrar essa data aqui, junto com vocês, na companhia de cada um de vocês. Obrigada mesmo pela sua presença, pela sua participação aqui. E vamos que vamos, minha gente, aos trancos em barrancos, com câmera funcionando ou não, com carro do ovo passando ou não. Mas a gente segue aqui firmes e fortes. Beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!